Com o começo de uma nova geração de consoles já chegando, já batendo na porta, é claro que a gente está aqui aguardando ansiosamente por qualquer novidade sobre o Playstation 5 e o Xbox One Series X. E conforme a gente vai tendo novos vazamentos, novos boatos, novidades sobre os consoles, com certeza eu acho que nada chegou tão perto desse vazamento que a gente vai trazer para vocês hoje. Isso daqui promete ser o maior vazamento do Playstation 5, se de fato for verdade. E olha galera, se isso daqui realmente for real, eu acho que vai ser uma mudança inacreditável do que a gente tinha de visão do PS5 antes. Galera, aqui eu falo que vocês é online na central, e agora eu acho que vamos mostrar para vocês esse vazamento do início da tela de abertura do Playstation 5 e do novo visual do console em si, cara. Ele mudou completamente do dev kit original que a gente tinha visto. É, graças a Deus, né? Porque a gente não... A real que estava meio dividido, tinha gente falando que tinha gostado, tinha gente que falou que não. Eu particularmente não gostei, você também não. Então a gente até fica feliz de ver uma coisa diferente. E claro que a gente vai analisar esse vazamento como um todo, ver o contexto também das imagens, tal do vídeo completo, e vamos debater junto com vocês porque, cara, foi grande. É um vazamento enorme, galera. Olha, a gente vai passar tudo para vocês, mas antes de mais nada eu só convido vocês que estão assistindo esse vídeo a se inscrever na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E como vocês sabem, alguns meses atrás a gente teve um vazamento de uma patente do DevKit, o Kit de Desenvolvimento do PlayStation 5. Nós analisamos bastante ele, a gente inclusive teve imagens, a galera fez uma visão 3D de como esse console estaria. E em geral, essa seria a única imagem que a gente teria do PlayStation 5. Vale lembrar, é um Kit de Desenvolvimento, não é um console final. Normalmente, quando a gente tem um Kit de Desenvolvimento, ele muda muito até a sua versão final das lojas, mas o Kit de Desenvolvimento do PlayStation 5 era a única imagem que a gente tinha do novo console. E como a gente tinha falado, ele estava feio para uma desgraça, ele parecia um V aberto e aí tinha umas entradas gigantescas. A galera estava zoando que era um aspirador de pó, né? Parecia um aspirador de pó. Era feio demais. E apesar da gente não ter gostado, era a única imagem que a gente tinha do PlayStation 5. Agora, recentemente, as redes sociais ficaram loucas, né? Com diversas pessoas mandando um vídeo para a gente. Este que seria um vazamento da abertura da tela de login do PlayStation 5. O console iniciando e a gente vendo o novo console em si. Você confere aqui nessas imagens que a gente tem um cara gravando com o celular, um computador. A gente vê ali os dados de startup, de bootup do console. Ele aperta o botão, clica, né? E aí a gente tem a abertura do PlayStation 5, aquelas clássicas ondas azuis de fundo, bem semelhante ao do PlayStation 3. A gente tem o símbolo da Sony. Alerta de epilepsia. E depois a gente vê um QR Code com o símbolo da PlayStation. Ali também um Google Play e uma App Store com um texto enorme borrado, né? Foi um texto em preto. Cara, é muita informação para a gente poder analisar. Mas vamos começar do princípio, né? Se a gente colocar no começo do vídeo, a gente pode ver claramente um console na direita do teclado e do mouse. E galera, acredite ou não, mas esse pode possivelmente ser o visual do PlayStation 5. A gente consegue ver ali que, se a gente for pausar em um frame específico, a gente pode ver que ele está bem reto. Na parte da frente ele fica com um corte mais diagonal, que lembra muito o design do PlayStation 4 e do PlayStation 4 Pro. E o mais importante, a gente pode ver que na direita do console a gente tem uma grande e fina linha de luz amarela. E quando o cara clica para ligar o console de fato, essa linha muda para a cor azul ao mesmo tempo em que o console aparece no monitor com o logo. Então, cara, é aquela coisa, pode ser uma coisa fake, pode ser uma coisa forjada, feita por um fã só para trolar. Mas, meu Deus, se ele fez isso, foi muito trampo só de fazer o console ter essa luz, esse startup, essas informações aparecendo na tela. Sim, sim. Quando começa com as informações de início, de inicialização, pelo que parece que o console estava em repouso, né? E aí na hora exata que aparece o logo do PlayStation 5, a luz fica azul. Tipo, mano, como que o cara fez isso? Ele consegue fazer? Pode ser, mas... Mano, é... O ambiente inteiro você consegue analisar ele como um todo e você percebe que parece sim um local de desenvolvimento de games, que parece que o cara trampa com isso, né? Até, tipo, mais à direita você vê outros controles, inclusive do lado esquerdo tem um controle que parece ser o DualShock 5. Ele parece ser um pouco mais gordo do que o do PlayStation 4 agora. Então, tipo, até você citou, né, que parece uma mesa de desenho também, de design, debaixo dos consoles. A gente tem o cara trabalhando com dois monitores ali com uma imagem de uma casa. Também tem algumas pastas ali que parece ser o que ele usa para trampar. Então, assim, cara, olha o ambiente. Não parece que é um ambiente de trabalho para você, Lionel? Não parece que é real isso aqui? Sim, se você olhar ali no fundo à esquerda, a gente vê um cone, né, meio bizarro. Outras mesas também, é. Estúdios de games costumam ter coisas bizarras, tipo cones, palmeiras, sei lá, mano. A CD Projekt Red tem literalmente uma palmeira no meio do escritório deles. Então, assim, faz sentido ter umas coisas bizarras, tipo esses patos de borracha do Batman. A gente vê um tablet ali na esquerda do monitor. E no fundo, junto do cone, a gente vê mesas de trabalho ali com locais de descanso. A gente vê outras mesas no fundo, na direita. Então, assim, realmente parece ser um ambiente de trabalho. Remete muito a um ambiente de trabalho. Na direita, a gente vê mais mesas. Tem um outro monitor na direita. Tem embaixo dos controles brancos. O que parece ser pastas e um sistema ali de desenho digital. Então, cara, parece realmente muito um ambiente de trabalho. Esses monitores mostrando essas diversas pastas, essa imagem dessa casa também. Todos os textos de boot up do Playstation 5 parecem estar muito real. E aí, conforme a gente vai progredindo até o final do vídeo, no final a gente tem esse QR Code com o símbolo da Playstation. E aí fica aquela grande dúvida, né? O que esse QR Code faz? E o que está tampado por essa tarja preta? O responsável pelo vídeo, efetivamente, colocou essa tarja preta pra tampar informações pessoais. O que eram essas informações? Talvez podia ter o nome do estúdio ali, né? Já pensou se ele vaza e o cara vê o nome do estúdio? Exato. Tem que tomar cuidado, porque se o cara está vazando um conteúdo oficial e o nome dele está aparecendo, ele automaticamente ia ser demitido. Não só demitido, processado pela própria Sony. Por vazamento de protótipo, né? O cara se auto-incrimina, né? Ridículo dele. Exato. Então, o que acontece? A galera viu essas imagens, viu esse QR Code. É claro, na internet a galera é foda, né? Então, eles viram esse QR Code e automaticamente a galera começou a correr atrás desse QR Code. Eles foram lá, baixaram o aplicativo de QR Code e utilizaram o aplicativo pra pegar o QR Code. Ao utilizar o QR Code e acessar o link, que era uma página da playstation.com, Estados Unidos, traço, Playstation 5 Setup. Ele tenta clicar no link, tenta abrir a página, mas ele recebe essa página de erro. Escrito Snake404, erro de... Existe alguma coisa ali? Aquele QR Code está levando para um URL da Sony Playstation 5 Setup. É oficial. Só que quem utilizou o QR Code não conseguiu acessar a página. Ou seja, é muito real pra ser fake, White. Parece muita coisa pra ser fake. Sim, e essa imagem do QR Code não é uma imagem da pessoa que fez o vídeo disponibilizando pra gente. É uma imagem que as pessoas que viram foram atrás. Então, tipo, não é uma imagem forjada do cara, do site, do Playstation. Não, tá ali ó, playstation.com.br english e ps5 traço alguma coisa. Tipo, mano, isso aqui é real, velho. Não pode ser mentira isso aqui. É muito difícil ser mentira, tá? Pode, pode, né? Eu não vou dizer 100%, não vou botar minha mão no fogo. Mas, cara, tudo indica que é, de fato, um protótipo do Playstation 5. Se duvidar, até o produto final, velho. Exato. Inclusive, essa tarja preta, às vezes, nem precisa especificamente ser o nome dele. Às vezes pode ser desenvolvedor, log na Playstation Network, utilizando os códigos tals, tals, tals. E às vezes o cara pode logar numa conta da Sony, que são esses dados que estão ali, e utilizar o QR Code. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que se isso for verdade, é o desenvolvedor, utilizando o celular dele, com uma conta disponibilizada pela Playstation, pra acessar e testar os recursos de celular. Só ele ganhou acesso, né? Sim. Entendeu? Sim. No caso, só ele teria acesso a essa página. Essa página, talvez, exista essa página de Playstation 5 traço setup. Talvez ela realmente exista. Só que, nós, meros mortais, que a gente tenta baixar o aplicativo de QR Code no celular, tentar acessar esse QR Code no nosso celular, a gente não vai ter liberação da Sony, a gente não vai ter acesso a essa página, por quê? Porque a nossa conta da PSN não foi autorizada. Simples assim. Então, parece ser um vazamento muito real, porque na boa, conseguir fazer todo esse malabarismo, colocar um design de um console que liga a luzinha, fazer esse boot up de início de console, uma animação com o símbolo do Playstation 5, coisa da Sony. Estar num estúdio, com um monte de controle. What? E ainda colocar um QR Code que leva a URL da Sony, Estados Unidos, traço Playstation 5 setup. Muito difícil de ser fake. Meu amigo, é muita coisa, é um puta de um trampo. E quando a gente tem vazamentos fakes, é coisa bestinha, tipo um Photoshop, tipo um trailer mal feito. Isso daqui é muita coisa pra ser armação. Então, eu acho que é muito possível, galera, que esse seja um vazamento real. E se for verdade, vai ser o maior vazamento da história do Playstation 5. Porque a gente não só viu o início do console, mas o console em si. Porque ele mudou muito, esse case que a gente tá vendo agora. E o console sai só no final do ano. A gente teve o vazamento aí, tipo, em janeiro. Foi muito antes. E outra coisa que pode ser que contribua pra esse vazamento ser real, é como o design que eles utilizaram ali pra abertura, né? Com ondas. O que é o mesmo jeito que era no Playstation 3. Então, a Sony já usa isso há algum tempo. Por que não, né? De novo. Tem gente falando, ah, é fake, é imitar o Play 3. Tá, mas eles podem fazer de novo. Do mesmo jeito, a gente não sabe. A gente nem sabe se isso aqui é abertura oficial. Pode ser só uma abertura do console de desenvolvedor, tá ligado? Até porque, vamos falar a real, né? O console em si, ele parece estar com o design final, mas não parece que é o produto final. Porque quando você liga um console, não aparece isso aqui, tipo, dando boot no PC, tá ligado? Como se fosse um computador. Não aparece isso. Já entra direto. Ou pelo menos fica tudo preto. Não sei. Mas isso aqui parece, de fato, alguma coisa do desenvolvedor ainda. Talvez eles não tenham atualizado direito ainda, o software, né? Tem até uma foto que vazou recentemente sobre o Playstation também, que é a interface, né? Que tá escrito, tipo, app, home, data, não tem troféu, os ícones estão estranhos. Então, tipo, dá pra perceber que não está pronto, tá ligado? Não tá pronto ainda o console de fato, então, né? Eu acho que tem muita coisa pra atualizar ainda. Mas isso aqui é um baita vazamento, velho. É muito difícil isso aqui ser fake, velho. É muito difícil, cara. É muita coincidência, assim, num vídeo só. É muito trampo que o cara tem que ter pra fazer tudo isso, desta maneira, pra no final ser fake. Eu realmente acho que ele tá muito no escritório. Vamos falar a real, o design do console já tá pronto. O design do console da Playstation já deve estar pronto, cara. A Microsoft já mostrou, a Sony já deve ter também. Estão falando que o evento da Playstation vai ser agora em fevereiro. Eles já tem esse console pronto em design. Isso aqui deve ser muito perto já do design final, ou se já não é o design final, velho. Exato. Pode não ser efetivamente o design final, mas se não for, pelo menos é alguma coisa semelhante, né? Já parece um console, velho. A gente até tava falando que parece um Xbox One, só que depois a gente analisando bem, olhando em cima, ele é fosco, não tem as aberturas da saída de ar e tal. Então não é um Xbox One, claro, lógico. Mas é muito parecido com um console já. É muito parecido. É bem diferente daquele dev kit horroroso em forma de ver que parece um aspirador de pó, né? Isso aqui é um console, claramente, que você bota na sua sala, velho. E olha, considerando que, como você falou, a Xbox já mostrou o visual do Series X, e a gente tá com esse vazamento que em fevereiro vai ter o evento de revelação do PS5, tá tudo alinhado pra justamente a gente ter o primeiro review oficial da Sony, de como que vai ser o PS5 nos próximos semanas, nos próximos meses, e isso daqui confirma cada vez mais que talvez esse seja de fato o visual final do PlayStation 5. Como você falou, o sistema do PlayStation não tá pronto. Como você viu, tem as linhas brancas lá, as linhas de código, os boot up. Sim, vai aparecer isso no final. Mas o design, o visual, já deve estar pronto, como você falou. Então é de se esperar que muita coisa vá mudar no PlayStation em questão de plataforma, né? O visual interno dele, o sistema dele, vai mudar muito até o lançamento, mas o visual externo, né? O case dele, do console, provavelmente seja esse mesmo. E só mais um detalhe. Ele é extremamente grande. se você comparar com o monitor que tá atrás dele, o console é grande, mano. E geralmente os primeiros consoles são grandes. Então outra coisa que pode ajudar aí a gente a achar que isso aqui é real. Exato. Mano, tá tudo alinhado pra ser verdade. E honestamente, do meu coração, eu espero que seja vazamento verdadeiro. Eu espero que tudo seja verdade, porque na boa, se for isso mesmo, o console tá muito, muito melhor. Muito melhor. Eu quero ver ele de fato, sabe? Com iluminação em todos os ângulos e tal, mas se for isso, já tá bem melhor, já tá ficando bem bonito. Eu mal posso esperar por venda de revelação oficial. Então, galera, agora que vocês estão sentindo esse novo vazamento incrível, gigantesco, do PlayStation 5, eu pergunto pra vocês o que vocês acham do novo visual? O que vocês acham desse startup? Você acha que ele é real? Você acha que tudo isso daqui é fake news? Qual que é a sua opinião? Deixe ela nos comentários e bora debater sobre esse mega vazamento do PlayStation 5. Não se esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada aqui da central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!